E galera, se liga, se você ficar no vídeo até o final, velho, eu vou propor uma aposta pra vocês aí que eu vou fazer uma doideira, uma insanidade jamais vista nesse YouTube, beleza? Então não sai daí, fica de olho no final do vídeo até uma aposta. Fala galera, mais um vídeo do canal PlayHard, canal Mestre do YouTube. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno. Pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje, a gente vai tentar desbloquear aqui a nova carta do desafio da estratégia do Halloween que apareceu aqui no Clash Royale, velho. Terminando esse desafio, a gente desbloqueia aí o barril de esqueletos. Se você fizer todas as vitórias, né? Que são nove, não tá muito difícil, tá relativamente bem fácil aí até. Todo mundo que eu tô vendo jogar tá tendo muita facilidade de ganhar. Eu tô na minha entrada grátis, vi várias pessoas ganhando na entrada grátis também. Então essa é a ideia. Eu tô aqui num hotel aqui nos Estados Unidos com vários youtubers de Clash. Por isso que eu não tô no meu cenário normal. Essa cama desarrumada aqui, por exemplo, é do Gelli, velho. Então, meu Deus do céu, o cara é super desorganizado. Tô zoando a minha ali atrás. Tá até pior, mano. Ele tá tomando banho então. E a gente vai aproveitar pra gravar esse vídeo, beleza? Beleza então, galera. Eu tô aqui com sete vitórias e faltam duas partidas pra ganhar o desafio. Tô com uma derrota apenas. Eu perdi uma que veio um deck. Era o deck só aéreo. Tudo era aéreo. Passou lá, barril de balão, barril de esqueleto. Tinha bebê dragão. E eu tinha praticamente só um executor pra defender tudo. Ficou bem complicado. Vamos puxar essa batalha aqui então? Aí, mais uma coisa. Fica de olho no vídeo que no final aí eu vou propor uma coisa. Um tanto quanto interessante pra vocês aí. Uma coisa que eu tive a ideia. Agora eu não sei se eu escolho a nova carta ou a torre de bomba. Porque eu não gostei muito da nova carta. Eu acho que eu vou escolher aqui a torre de bomba. Vou pegar o cemitério agora. Mas o clone também pode me trollar essa demora. Vou pegar o cemitério. E agora eu vou pegar Espírito de Fogo. Beleza. Tá, vamos ver aqui, velho. Tô... Tô começando aqui. Então eu vou começar com o Goblin com o Dardo. Pude ter colocado na ponte ali, né? Porque aqui facilita muito ele defender. Mas é porque eu não tinha literalmente nada pra colocar. Vamos ver o que ele vai fazer, velho. Eu vou colocar aqui o Espírito de Fogo. Ele defendeu bem, defendeu bem. Mas a gente vai defender bem aquele... Aquele gigante real dele. Vamos lá, velho. A gente não pode perder. A gente tá com sete vitórias. Vou colocar aqui agora. Beleza. Torre de bomba. Vou colocar o Goblin com o Dardo vindo aqui de trás. Olha só. Defendemos muito bem. E vou tentar contra-atacar de corredor aqui. Vamos lá. Goblin com o Dardo passou. Tranquilo. E um Mago Elétrico. Beleza. Conseguimos um tiro na torre ali. Dei uma porrada na torre do corredor. Vou rolar um tronco nesse Mago Elétrico. Olha só. O Mago Elétrico não deu nenhum hit. Nenhuma defesa nossa com esse tronco. E tá tudo dando certo aqui, velho. É... O que eu posso fazer aqui agora? Tá. Vamos ter que defender. Vamos ter que defender. Eu vou ciclar a torre de bombas. Não sei nem se vai dar tempo de ciclar, né? Eu acho que não vai dar, não. Então a gente tem que ficar esperto com esse barril de esqueletos. Vamos lá. O Espírito de Fogo mata fácil o barril de esqueletos. E ali embaixo o Espírito de Fogo ainda mata os esqueletos. Beleza. Tá. E a gente tá ganhando, velho. Por enquanto eu acho que a gente tá na vantagem de elixir. É... Eu vou colocar... Vou colocar o corredor junto com o cemitério. Porque eu acho que ele não vai conseguir defender isso. Olha só. Corredor. E o cemitério. Beleza. Vamos lá aqui então. Já levamos muito dano na torre agora. Olha só. Vou colocar o tronco aqui. Meu parceiro, esse tronco vai ser sensacional. Ó. O cara achou que ele ia vir com esse combo tranquilamente ali. Mas eu não vou deixar, né, velho? Mago de Gelo aqui atrás. Falta um minuto. Agora vai dobrar aqui o elixir. Então a gente tem que ficar muito esperto. O cara já desesperou, velho. O cara colocou aqui agora o Mago Elétrico. Eu vou colocar o corredor aqui. E um Espírito de Fogo. Que a gente vai conseguir dar muito dano naquela turma. Olha só. Mil de vida. 600, 500. Perdeu a torre. Já parceiro, tomou o chorinho. E agora a gente vai defender até acabar essa partida. Porque ele não compensa arriscar com o cara jogando com o Gigante Real no deck, velho. Ó. O cara colocou o Gigante Real. Vou colocar a torre bomba. Beleza. O cara colocou um clone ali, mas coitado. Tá desesperado já. Vamos mandar outro chorinho pra ele. Vamos colocar aqui Espírito de Fogo. 26 segundos. Vamos até trolar aqui colocando o corredor aqui. Pra ver se o cara gasta tempo defendendo. Beleza, velho. Essa vai ser a nossa oitava vitória. Mais uma vitória a gente ganha. 15 segundos. Beleza. É, velho. Essa tá tranquila. Os caras tão... Já vão falar que sua cama tá desarrumada, né? O que você tem que dizer sobre isso? É que o Brasil não vira a sua. A mim também tá, né, velho. 2 segundos, 1. Beleza. Ganhamos, galera. Esse desafio tá muito tranquilo. Se você quer desbloquear a nova carta, essa é a chance, velho. Até o Jerry vai conseguir ganhar. Eu já tô em 7 já, meu parceiro. Vamos lá pra última, então, mano. Vamos pra última. E... 8. Ganhamos uma carta aqui. Agora um balão normal, né? Beleza. E agora a gente vai rumo aí ao barril 100, na verdade, né? 100 barris aí de esqueleto. Da hora, da hora. A premiação eu achei bem estranha. Sempre ter uma carta a cada vitória. Mas vambora, velho. Vamos pra nona aí. Pra fechar, nossa, cemitério ou gigante. Eu posso mandar muito mal se eu escolher errado aqui, velho. Mas eu vou pegar gigante. Tá. Não vou pegar o barril de esqueleto, senão eu tô curtindo ele. Vou pegar uma princesa. Ou um mago de gelo. Princesa. Princesa é boa pra controlar ali a arena. E vou pegar agora bruxa ou mago. Cara, vou escolher um mago que o dano dele é um pouco mais alto. E ele consegue defender o cemitério bem também. Vamos lá, velho. Vamos ver. Espero que eu tenha escolhido bem esse gigante com esse mago aqui. Eu acho que vai dar bom. A gente pode perder uma também. Então não é o fim do mundo se a gente perder essa. Vamos lá. O cara colocou ali um oble com um dardo. Vacilei na defesa ali. Tomei um pouco de dano. Nossa, o cara já foguetou na mosqueteira logo assim de cara, mano. Não, aí é vacilo, parceiro. Aí está muito maldoso. Mas olha só, ele gastou o foguete. Eu não gastei nada e a gente conseguiu dar o mesmo dano que ele na torre. Já que ele não tem mais o foguete, se ele tiver um espelho aí é muito vacilo, mano. Vamos lá, velho. Vou jogar bola de fogo ali naquelas tropas dele. Aproveitar que o gigante está ali na missão. Olha só, bola de fogo em tudo. Na verdade a mini P.E.K.K.A. vai vir no contra-ataque. Que sinistra, velho. Então vamos tentar ter que defender essa mini P.E.K.K.A. Deu ruim, galera. Deu ruim. Tomei a porrada da mini P.E.K.K.A. Tomei duas porradas e perdi a força. Agora a gente tem que concentrar, velho. A gente tem que concentrar aqui agora. Vamos lá, mano. Vamos lá para cima. A gente tem que dar 900 de dano. Vou tentar defender. Aquele barril de espelho. Não sei se eu consigo. Não vou conseguir. Eu tentei defender com a mosqueteira para economizar a LX. Mas vamos lá então, velho. A princesa vai ajudar a matar ali aquele... Nossa, ele está defendendo tudo também. Está bem complicado essa. Mas faltou 1 minuto e 26 ainda. Vamos lá. Gigante aqui. Beleza. Ele colocou Mago de Gelo. Nossa, mas a mini P.E.K.K.A. calteira muito bem o gigante. Por isso que eu falei que eu vacilei na escolha. A gente tem que esperar ele jogar a mini P.E.K.K.A. E aí sim ir para o ataque. Mas agora eu acho que nesse contra-ataque talvez a gente consiga dar um pouco de dano. O problema é que ele tem foguete, né? E aí eu acabei colocando o Mago perto da turma. Beleza. Vamos lá. A gente tem mais um contra-ataque provavelmente. No Elixir 2x agora. Uma princesa aqui. Nossa, ele foguetou tudo. Está me zoando. Onde ele errou a princesa. Vamos lá. Gigante. E agora eu não vou defender. Não vou deixar ele dentro daquela mini P.E.K.K.A. Nossa, mas ele botou um espírito de gel. Tá, eu acho que talvez. Se eu ciclar a bola de pulo mais uma vez. A gente consegue pelo menos levar aquela torre da esquerda. E aí a gente vai precisar defender a torre da direita. 28 segundos. Calma, mas a gente tem que ficar esperto. Vamos puxar para cá. Princesa. Vai, princesa. Ajuda aí, minha filha. Nossa senhora, velho. Vou ter que jogar a bola de fogo lá faltando 13 segundos. Essa está muito complicada porque ele tem foguetão também. E vamos lá. Vou colocar o gigante aqui na frente. Beleza. Ele colocou cemitério. Eu vou colocar guardas. Vou tentar segurar aquele cemitério dele. Vou colocar outra princesa aqui na frente. Beleza. Vou colocar aqui agora servos. Ele colocou a mini P.E.K.K.A. Vindo lá de trás. Ele mandou bem. Vou tentar acertar com uma bola de fogo ali todo mundo. Acertei só a mini P.E.K.K.A. Mas está bom. Vamos ver, velho. Vamos ver. Será que ele vai atacar o foguetão? Espero que não. Ele vai ter que gastar muito elixir se ele jogar o foguetão, velho. Coloquei ali o gigante. Ele colocou a mini P.E.K.K.A. O gigante que altera muito bem a mini P.E.K.K.A. Isso é um absurdo. Consegui dar uma porrada na torre apenas. Para colocar mago. A gente tem que ficar esperto agora com o cemitério. Não pode tomar nenhum dano daquele cemitério. Dois minutos restando. Velho, agora é o contra-ataque. Eu acho que talvez agora a gente consiga mandar bem aqui. Olha só. Gigante. Cerdos vindo por aqui. Vou colocar a bola de fogo lá naquela torre dele. Não acertei nenhuma tropa. Só uma mini P.E.K.K.A. Que estava perdida ali. E vamos lá. Agora a gente tem que defender. A gente aos poucos está chegando, velho. A gente está defendendo bem. O problema é que pode dar problema ali àquele mago. Aquele mago de gelo que ele colocou. Estou tenso aqui de verdade. Vamos lá. Aguarda-se. Ele foguetou. Ele foguetou. Então agora é a hora, galera. Agora é a hora. Vamos para cima da torre dele. Ele colocou os picos de fogo. A gente está colando na torre dele. Gastou muito elixir no foguete. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Viramos o jogo. Não é possível. Chorinho para ele, meu parceiro. Foi quase, meu parceiro. Mas não foi dessa vez. Virado aqui para o final. Ele mandou um joinha. Deve estar muito pistola esse maluco. Mas é nóis, galera. Ganhamos aqui, então. 100 barris de esqueleto. Cadê ele? Cadê ele? Flakes acabou de me doar um corredor ali. Vocês viram? A gente está no mesmo clã. 100 barris de esqueleto. Da hora. Desbloqueado. Dá para botar até que nível será? É comum? É comum, né, mano, essa cara? Então, se conseguir mais algumas, dá para botar no nível de torneio, velho. Mas beleza. Vou abrir aqui esse baú que vem aqui nesse desafio. 3 mil de ouro. Bárbaro de elite. Barril de esqueleto. Já veio mais barril de esqueleto aqui, obviamente. Gigante real. Máquina voadora. E guardas. E beleza, galera. Esse desafio aqui a gente fechou. Como é um desafio de Halloween aí. Está tudo tematizado. Eu achei bem da hora isso. Para entrar de novo são 50 gemas. Então, se você não conseguir de primeira, esse é o preço. E eu vou propor uma coisa para vocês também, velho. Se liga. A gente está aqui nos Estados Unidos. E hoje à noite talvez a gente vai aí numa festa de Halloween. Uma casa mal-assombrada. Que tem um parque de diversão no meio. Galera, se vocês deixarem 45 mil likes nesse vídeo. Eu vou gravar lá com a galera, com os youtubers que estão comigo. Cauê, Atim, Gelli, Flakes. Pô, velho. Está muito top aqui. Eu vou jogar com um deck de Halloween dentro de uma casa mal-assombrada. Com essa nova carta Barril de Esqueletos. Beleza? Então, esmaga o like aí. Já compartilha o vídeo com todo mundo. É nóis. Estamos junto. Canal PlayHard. Valeu. Fui.